A CIDADE NO BRASIL 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 essa confiança, por isso também eu reabri mais o Estado, que é para as pessoas não associarem porque o self é uma coisa que toda a gente mexe, não, queremos principalmente passar confiança ao nosso cliente, pronto, este ano tem que ser os nossos urgências porque vai haver pouco turismo, pedir que venham, confiem, eu tenho grande preocupação mais para a minha equipa, queremos proteger a nossa equipa e se assim o fizermos também estamos a proteger o público. A questão final, aqui com a questão de espaço, foi aproveitado no exterior, neste caso para fazer uma esplanada? Temos a esplanada, aqui a esplanada no exterior, já a tínhamos, também com lotação reduzida, também temos cerca de 26 lugares, talvez, está todas as cadeiras vindo e higienizadas, e depois no exterior? No exterior fizemos, tínhamos já pouquinhas mesas, mas este ano apostámos mais no exterior, com as pessoas poderem escolher onde querem ficar. Bem, neste caso, portanto, isto agora, digamos que isto vai ser tudo de novo? Isto agora é um dia de cada vez, nós temos a convicção e a certeza que isto vai ser um inverno muito prolongado, passando por uma fase mesmo de encerramento vai ser um inverno muito prolongado. Sim, eu sei que este restaurante é muito conhecido, a nível regional, nacional e internacionalmente mesmo, os imigrantes sei que gostam, quando cá vem vir este restaurante, eu dava-te a oportunidade, como o Infofa já 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 é muito visto pelo mundo inteiro, sobretudo, vamos tirar a máscara que nós, nós já estamos na rua, nós já estamos na rua, a regra é todo. Queria, queria, queria saudar os nossos imigrantes dos Estados Unidos, os canadianos, porque agora nesta altura de verão somos muito visitados por, por, por esse, por nossos imigrantes. tenho recebido várias mensagens de apoio no Facebook e nas páginas sociais e quero desejar que estejam todos com saúde e que o reencontro seja o mais breve possível. Sim, ok, pronto. Vanessa, muita sorte, está? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Marco Marco. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, seu Marco Marco. Boa tarde. 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 Os barcos são até o momento do serviço. Não é queijo. Queijo é uma cerveja. Obrigado.